O que é que esconde a filha na latalha da janela É do meu rosto, é da minha opinião, é da mara, morreirinha, morreirinha, morreirinha E do coração O que é que esconde a filha na latalha da consiga Veio aí um cachoeirinho que eu quero dar consigo Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela É do meu rosto, é da minha opinião, é da mara, morreirinha Vem do coração Pega o meu bolo, pega a minha opinião Vem agora, meu leirinho Vem do coração Ó bombeiros, com a tira Não atanhas a tua calma Também o cachoeirinho Que a quer para a sua amada Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu para a casa dela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu para a casa dela Pega o meu bolo, pega a minha opinião Vem agora, meu leirinho Vem do coração Pega o meu bolo, pega a minha opinião Vem agora, meu leirinho Vem do coração Ó bombeiros, com a tira Não atanhas a tua calma E amanhã Vai para mim o cachoeirinho Que a leve pra cobrilhar Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu para a casa dela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu para a casa dela É do meu bolo, pega a minha opinião Vem da mara, meu leirinho Da raiz do coração É do meu bolo, pega a minha opinião Vem da mara, meu leirinho Vem do coração Vem da mara, meu leirinho